Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal. Hoje nós estamos aí com um tema extremamente desconhecido do nosso público aí da área do direito, mas que está cada vez mais presente na vida de todo mundo. Então nós vamos falar um pouquinho desse mundo virtual, desse mundo dos influenciadores digitais e aí nada melhor do que trazer aqui duas pessoas da nossa região e que são pioneiras nesse assunto, né? Paulo, Everton aqui comigo, então sejam bem-vindas, Maria, seja bem-vinda, Marina, pela participação aqui, obrigado. Desde já eu agradeço em nome do Papo Legal a presença de vocês e a disponibilidade, porque eu sei que o tempo de vocês é curto para poder prestigiar os nossos alunos, tá bom? Obrigado, desde já sejam bem-vindas, Paulo, Everton, o que vocês... Eu tenho muitas dúvidas, mas eu não quero começar, deixa para vocês aí. O que eu penso sobre isso é um mundo desconhecido, um mundo que existe, um mundo que abriu leques de oportunidade, um mundo do qual a gente não tem nenhum conhecimento a princípio e nada melhor do que a presença da Marina, da Maria, referências hoje, né? Nessa comunicação, nesse mundo virtualizado. E acredito que esse bom papo, ele trará as respostas que precisamos, as respostas que o profissional do direito também precisa, né? Adequando a sua atividade a essa virtualização de atos também. E eu acho que tem tudo para ser muito bom essa conversa. Isso aí. Sejam bem-vindas, Marina, Maria. Como o Misaka falou, o Paulo também, vocês foram pioneiras, né? Principalmente a Maria. Eu queria que você começasse, assim, dizendo, quando surgiu essa ideia de trabalhar com conteúdo digital, né? Como é que você deu o pontapé inicial disso tudo aí? Bom, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, principalmente com a Marina. E eu cheguei também meio tremendo ali, porque também é um universo que eu desconheço, né? Do direito, enfim. Gente, quando eu comecei, simplesmente não existia praticamente nada nesse universo de influenciador digital. Inclusive, na minha época, a gente se... O nosso nome, né? Era blogueira. Então, eu era uma blogueira. Hoje em dia nem existe mais essa palavra. E quando eu comecei, eu comecei em 2007. Até falei aqui, né? 2007, você entendeu? 2017. Mas, realmente, assim, faz 16 anos, em outubro, esse ano. E não existia Facebook, pra vocês terem uma ideia. Não existia Instagram, não existia Facebook. E eu lembro que eu cheguei em casa... Eu fiz moda. Sou formada em moda, na FAP, em São Paulo. E eu lembro que eu cheguei em casa, contei pros meus pais, pras minhas irmãs. E aí, a gente até brinca, né, Má? Até hoje. Meu pai falou... Meu pai e minha mãe, né? Tudo bem, filha. Não tem problema. Uma irmã é dentista, se formou na Unesp. A outra se formou em direito. É excelente advogada. Ama exercer a profissão dela. Você não tem problema. O papai vai te bancar, te sustenta até você casar. Enfim, não tem problema. Tá bom, tá bom. E eu lá fui contra, assim... Né? Essa ideia que talvez eu não teria um futuro. Porque era muito desconhecido. Não existia uma formação. Não existia uma faculdade. Eu nunca fiz um curso pra como ser uma blogueira. De sucesso e profissional. Porque eu não tava ali pra brincar, assim. Eu queria que fosse... Realmente eu me descobri. Então, a gente brinca, né, Má? Sobre isso. Eu imagino essa conversa com seus pais, né? Não, imagina. Eu, particularmente, conheço pessoas tradicionais, né? Super. E que tem um foco de vida, né? Dentro do ambiente deles, claro, né? E aí chega a filha, né? Olha, eu quero desbravar o mundo virtual. Imagina a situação, né? E como é que você começou? Desculpa, cortando. Como é que foi? E aí você começou a gravar? Você tinha... Não, já lembra? A minha sogra... Eu sempre namorei desde... Eu brinco desde criança, tô brincando. Mas desde os 14 anos que eu namorava o meu marido. A minha sogra, na época, tinha uma loja, que era a Magnolia. Uma loja multimarca, super bacana, daqui de Aracatu. Bom, eu terminei moda em São Paulo. Voltei pra cá com a ideia de até ser sócia dela. Que acabou não sendo, porque eu ainda tinha outros projetos. Eu era muito nova, enfim. Comecei trabalhando com ela nessa loja. E aí, um dia, até foi o Marquinho Senche, da... Acho que da época era da Folha da Região. E ele me falou, Maria, agora tá começando essa história de ter um blog na internet. Você faz assim, assim, assado. Eu te ajudo com esse site, porque era um site. Era www.blogdamariah.com.br. E eu faço pra você, eu monto esse esqueminha e você tem que atualizar todos os dias. E alimentar esse blog. E aí, você vai captando os seguidores. As pessoas vão começando a te seguir, né? Vão entrar lá todos os dias. E é isso. Ponto. Mas ele nunca falou, você vai comercializar, né, né, né. Isso eu fui descobrindo com o tempo. Até porque, desculpa fazer, só complementando. Na verdade, a ideia da Maria foi também. Tinha a moda, que foi a formação dela, e o link pra loja. Então, isso foi um chamariz, na verdade. Entendi, que eu viés de venda. Não, na verdade. Sim, eu comecei pra divulgar a loja da minha sogra. Os produtos, etc. Exato. Porque a profissão não era monetizada. Então, a maneira que ela tinha... Não, zero, tipo... Ela tinha um salário na loja. Então, é a maneira que ela tinha de atrair também... O cliente. Seria uma propaganda, na verdade, né? Era uma propaganda da Magnolia. Eu jamais pensei assim. Tanto é que no ano que eu comecei, 2007, tinha eu, de blogueira, a Constance Zan, que hoje nichou pra casamentos, noivas, etc. E acho que a Camila Coutinho, com Garotas Estúpidas, e a Lega Aratoni, que hoje nem faz mais isso. Mas éramos só... Éramos vocês quatro. Nós quatro. Nível Brasil. Brasil, exatamente. Ninguém apostava muito. Ninguém apostava muito. E uma ajudava a outra com os erros também, possivelmente. Super, gente. Você olhava pra ela e falava, nossa, que besteira que ela fez. Não vou fazer igual. E aí vocês foram evoluindo. E também em termos de comercializar isso. Um ano depois, a gente, né? As marcas começaram a procurar a gente. Então aí eu virei a Mariá. Seis meses depois eu já era Mariá. Aí as clientes da loja entravam. Mariá, que nossa, que receita legal. Que legal, tipo, o cabelo que você ensinou. Eu amei, aprendi, tal, tal, tal. E foi criando um bum, 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 sabe? Um burburinho em cima disso. E aí eu fui aparecendo como Mariá. E foi indo. Uma longa trajetória. Que bacana. Pra você, Marina, foi mais fácil ou mais difícil? Você acha? Não, na verdade... Eu levei a ela. A Mariá, juro, eu lembro que foi um... Eu morava em São Paulo. Sou formada em Direito. E sempre trabalhei na área. Uma coisa que eu amo. Não me imagino. Não me imaginava, né? Porque hoje eu falo que tem dia que eu acordo influenciadora e tem dia que eu acordo advogada. Dupla personalidade profissional. Mas aí, eu me casei com uma pessoa de São Paulo. Fui morar lá. E logo após meu casamento, inclusive nós casamos juntas. Isso pode ser um segundo podcast. Logo depois, dois meses depois, eu tive um... Eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Uma gravidez super repentina. E eu tive uma gravidez de risco. Mas assim, de alto risco. E aí eu fiquei em repouso total. Recém-casada. Nova cidade. Tinha acabado de fechar. Minha câmara de mediação e arbitragem junto com o doutor Paulo, que está aqui. Estou falando do doutor Paulo. Super amigo meu. E aí, eu falei, gente, eu sou muito acelerada. Sempre fui. Meus pais, até complementando o que a Maria falou, a gente, apesar de ser família de mulheres, do interior, minha mãe sempre falou, vocês precisam trilhar os próprios caminhos. O Paulo conhece muito meus pais. Exatamente. Então, assim, herança pode acabar. E até por isso que eles endossaram isso e acreditaram nessa ideia. É verdade. Tenho filhas fortes. Exatamente. Herança pode acabar. Tudo pode mudar. Meus pais sempre falaram isso. Tudo na vida pode ser tirado da pessoa, menos o que está aqui dentro. Então, o conhecimento. Então, a gente teve essa criação. E aí, eu me sentia entrando agora a questão da culpa da mulher, né? De não estar produzindo mesmo uma situação a qual não fui eu que dei causa. Assim, que escolhi e tal. E aí, a Maria falou, Marina, já sei. Você tem muita dica de lifestyle. Que ano que foi? 2010. Fevereiro de 2010. A gente teve essa conversa, que eu lembro. E aí, a Maria falou, por que você não começa a criar o seu blog? Na época, era só blog mesmo. Falando sobre dicas. Então, eu criei o Ask Me. Que é um trocadilho. Meu apelido é Me. É Me-I. De Marina. Então, é Ask Me, do inglês, que seria com E. Pergunte para Marina. E aí, eu comecei brincando também. O meu foco não é moda. Eu gosto, adoro. Enfim, mas não era. Era mais assim, dicas. E foi para esse viés da maternidade. E nessa época, não tinha muitas blogueiras. Aliás, acho que não tinha nenhuma. Que falava sobre maternidade. E falasse mesmo com aquela mulher. Que é recém-casada. Com sonhos. Com filho. E aí, eu criei esse perfil. Nesse momento. Que foi uma coisa super delicada da minha vida. Então, foi assim que surgiu. A gente acha que vai ser fácil, né? Já tem a primeira e já desbravou. Mas, pelo contrário. É, até porque o meu foco era algo também desconhecido. Mas, será? Moda é legal. Moda se vende. E esse outro... Marina, aproveitando. Você fez direito. Sim. E aí, fala uma coisa. Vocês são irmãs e você auxilia ali. Porque tem muito contrato, né, Maria? Sim. E essa questão aí de contrato. Você dá uma dica para ela. Você que fica fiscalizando. Como é que é? Sou chata. Não, brincando. O que eu acho... E agora eu queria falar com quem está pensando em fazer direito, o recém-formado ou quem está cursando. Gente, é uma faculdade para a vida. Eu acredito que você vai abrir um negócio. Se você tiver essa formação, já ajuda muito. Fora quem pretende realmente advogar ou prestar um concurso. Eu acredito que hoje abre muito leque. Eu não parei de advogar. Hoje eu faço muita coisa para a minha família, exclusivamente. Até porque o trabalho da influenciadora é super dinâmico. Demanda muito. Eu costumo falar que a gente vê os recortes. Mas tem os bastidores que entram, inclusive, essa questão de contratos, questões jurídicas. A gente tem um contrato padrão. Eu e a Maria, toda parceria que a gente vai fechar, tem esse contrato. Tem a questão do direito de margem. A Maria já teve um problema processual. Inclusive, a gente obteve... A Marina foi a minha advogada. A gente obteve uma vitória super bacana. Então, assim, o direito, ele está em tudo. Desde o ato de comprar um carro, de você ter um negócio, um business. Então, a gente usa, agora falando como influenciadora, nós duas usamos muito direito. E nas nossas conversas com outras colegas da área, elas falam. Hoje em dia, a gente não faz nada sem isso. Não, imagina, até para você criar uma marca. Tudo. Começar um projeto, um programa, tudo, né? Ainda bem que eu tenho você. E puxando esse gancho, porque existe aí uma preocupação jurídica com os atos. E aí, aproveitando a atuação de vocês. O que é hoje uma influenciadora no aspecto serviço? Então, eu contrato a Marina e eu contrato a Maria. Por qual motivo? O que a Marina e o que a Maria me prestam como serviço? E o porquê que eu vou apostar em uma influenciadora, né? Essas dúvidas a gente tem. Por que que hoje uma empresa aposta em uma influenciadora? Quais são os serviços que vocês conseguem? Eu acho que, acima de tudo, a gente acabou entendendo ao longo dos anos. Porque antes era revista, jornal, televisão, uma novela. E, claro que tem lugar pra todo mundo. Eu acho que ninguém tirou ali o lugar de ninguém. Mas faltou, assim, acho que as pessoas sentiram falta de uma opinião real. Então, mesmo eu estando sendo paga, é obviamente que, assim, isso é um critério meu, né? Claro que nem todas pensam assim. Mas eu vou fazer uma roupa, uma marca me procurou. Eu gosto dessa roupa. Hoje, por exemplo, o meu look é uma parceria. Então, é uma parceria que eu tenho mensal com uma marca que eu adoro e estou sendo paga pra usar. Eu escolho a roupa de acordo com o meu gosto, com o que eu quero mostrar pras leitoras. Então, assim, eu acho que as leitoras se agarraram tanto na ideia da influenciadora justamente por isso. Porque é uma opinião real. Você não pagou pra pôr num ator ali numa atriz, numa novela, que às vezes nem tem o perfil da marca, sabe? Ou numa revista, que é numa modelo, linda, maravilhosa, magra, alta, tarará. E a menina que está vendo não é aquele jeito. Então, ela não vai se enxergar naquela pessoa. Calma, que eu cortei o fio da meada. Não, é isso mesmo. É a divulgação. Então, assim, respondendo de forma mais prática, mais objetiva. A marca procura a influenciadora primeiro pra venda. Se não for a venda, é uma prestação de serviço. Ou algo super inovador. Então, eu já fiz parceria com um laboratório de células-tronco. Ou até mesmo algo internacional. Então, ela gira no entorno da venda de linkar a imagem da marca com aquela influenciadora. E aí entra no que a Maria falou. Porque a leitora, o leitor, né? Eu tenho vários leitores homens também. Quando eu falo só leitora, eles ficam bravos. Tem maridos! Tem maridos! Tem várias pessoas. E aí, ele, na verdade, ela quer a chancela, o aval daquela influenciadora. Pra ela poder adquirir, seja uma roupa, seja uma viagem, um hotel. Hoje em dia, o mercado hoteleiro, investe muito em influenciadoras. Nível mundo, assim. Então, isso é muito bacana. Então, tem atrair a venda, linkar com a imagem. Tornar aquele serviço ou marca conhecida, algo que vai ser inovado. Hoje mesmo, eu respondi um e-mail de um site novo, que ele quer chegar aos Estados Unidos. Que tem a ver com um armário que a pessoa pode se desfazer, como se fosse um second hand. Mas é uma coisa... Um clube de assinatura. Então, é uma coisa... Nem eu, que sou influenciadora, demorei três vezes pra entender. Então, o que ela quer? Ela quer que aquela influenciadora traduza para o consumidor final a ideia dela. Então, tem todas essas vertentes, não só a venda. Às vezes, tem marcas que falam, Maria, eu nem tô pensando tanto em venda. Eu tô pensando em branding. É, o branding. Porque eu quero fazer o branding da minha marca. Então, eu quero que você, Maria, vista essa roupa, esse sapato. Ou use um produto de beleza, enfim. Skincare. É pras pessoas verem, pra eu linkar a minha marca na sua imagem. Que eu acho a sua imagem legal, nananana. Entendeu? Então, e também a gente é mãe, né, mãe? Então, entra muito esse universo também infantil. Interessante, então... Desculpa, mas... Que eu contrato uma influenciadora, assim como eu contrato um advogado. Exatamente. Então, você tem... Você tem uma influenciadora... Uma relação de confiança. Você não tem uma influenciadora de prateleira. Não. Você tem uma influenciadora de perfil. Sim. Exatamente. E por quê? Que eu tenho de perfil. Porque eu confio no trabalho dela. Porque eu sei que o meu consumidor... Vai gostar. Confiará nela. É isso mesmo. E eu vou contar aqui pra vocês, já que estamos em colegas, um caso, assim, super bacana que eu tive recentemente. Onde eu teria, inclusive, que processar a marca. Ou mandar uma notificação extrajudicial. E com uma única postagem. Uma única postagem. A parte do marketing entrou em contato comigo. Não, pelo amor de Deus, a gente vai resolver isso. Então, olha o poder. Não estou falando do poder marina ou mariachandona. Não é isso. O poder da influenciadora, nível mundial. O que a marca entende? Que aquela postagem pode prejudicá-la muito. Muito. A sua imagem. Agora, saindo de termos financeiros. Eu estava com uma notificação extrajudicial pronta. E aí, eles entraram em contato comigo. Resolvemos, mas assim, em menos de 10 dias. E ainda, a marca mandou uma outra proposta pra que a gente pudesse fazer e reverter essa questão. E eu tenho uma colega que teve o mesmo problema com a marca. E ela está processando a marca. Então, assim, é algo que, a se pensar, do poder de uma postagem. Tanto na parte positiva da venda, na construção da imagem, quanto na desconstrução de uma imagem. Ah, existe esse lado. Isso é muito sério. Direito cibernético, né? A gente é uma coisa tão nova, né? Exatamente. Outro mundo. Outro mundo. É um... Vocês são quase um Serasa. Exatamente. É verdade. Se ela publicar lá... Porque o dano pode ser grande. Sim. E irreversível, né? É. Porque não sai mais, né? O direito... E a leitora, normalmente, ela é uma leitora fiel. É. Assim, você posta um produto de skin care, ela vai lá e adquire. Você posta uma viagem caríssima, ela adquire, porque ela confia no que você falou. É. É muito sério esse trabalho. Ou uma coisa super simples, uma marca de água. Então, assim, é muito sério. Tem que ter muita ética. Já tiveram, então, algum problema com violação de conteúdo? Plágio? Não sei se é esse o nome. É, assim, o que acontece? Eu tive esse problema, né? Você teve esse problema... Eu me recordo de uma questão que você me consultou, de uma imagem dela. Foi isso? Foi essa? Foi uma foto, não é? Gente, foi uma marca... Uma loja, perdão. Na verdade, que usou a imagem da Maria, fazendo uma propaganda de uma marca que vendia também nessa loja, para a loja da sogra da Maria. Então, assim, o que acontece? Quem contratou, na verdade, foi que tem o direito de imagem. Isso está no contrato, quando a gente assina, é aquela loja. E não a marca em si. Então, tem todo esse viés. Então, se a Maria aposta o look de uma marca X, porém, vinculando a venda na loja Y, nem essa própria marca, em tese, pode usufruir do direito de imagem da Maria. Porque é a outra que arcou com custo. Ela que pagou. Então, assim, é super complexo. E essa ação a gente... Ganhou. Que foi vitoriosa. Agora, falando na parte de regulamentação da profissão, quando a Maria começou, e também posteriormente eu, não existia. Não. Hoje em dia, existe todo um aspecto legal e recomendações do órgão específico para esse tipo de propaganda. Então, eles se falam muito... Por exemplo, a gente vai fazer um feed, ou um reels, uma postagem no Instagram. você colocar o AD, a gente coloca AD, que é publicidade, ou você contar para aquele consumidor que é uma publicidade, mesmo que seja algo que você utiliza naquele dia-a-dia. Não, espera aí. Explica novamente. Explica porque... Pelo que eu entendi, é a questão da informação para o consumidor saber. Algumas influenciadoras já tiveram um problema, inclusive processuais, ou de advertência, porque ela não comunicou àquele consumidor que aquilo era uma propaganda. E aí... Os seguidores dela. É, os seguidores. Então, isso... O que acontece? Vira uma bola de neve. Então, você está assistindo a Globo, você vê lá a propaganda de um veículo X, está falando, lá está escrito. Mas eu acho que no final tem, não tem? E aí... Então, aí... Normalmente não tem, mas aí o que acontece? Com esse crescimento das influenciadoras, se fez necessário você criar um regulamento, e exige esse regulamento, para as influenciadoras fazer a divulgação. Não sei se é. Então, na verdade, ele não virou uma lei federal, porém existe e está muito vinculado com a proteção do consumo. De consumidor. Então, isso aí, hoje em dia, é algo que eu, Marina, agora como advogada falando, eu acredito que vai virar uma regulamentação federal, porque tem muita gente tendo problema. E tem marcas que só fecham o contrato com a gente se isso estiver como uma cláusula. Geralmente, empresas grandes. Grandes. Empresas grandes, empresas internacionais. Então, ao final da postagem, você coloca lá, AD. Publi. Ou informa que aquilo lá é uma propaganda. Eu acho que isso acabou sendo necessário justamente pelo que você falou. Da confiança. E qual que é a diferença entre contratar, passar na TV, a propaganda, ou contratar a Maria ou a Marina? É essa pessoalidade, né? Sim. O teu público, ele confia em você. Então, por isso que talvez tenha sido uma questão mais ética de querer... Eu acho que todo mundo teve que ir se adaptando ao longo dos anos. Inclusive, essa parte de direito e leis, etc. Porque é realmente um assunto muito novo para todo mundo. E a influenciadora, ela, voltando também para o aspecto legal, ela monta. Tipo, a Maria é uma pessoa jurídica. A Marina também é uma pessoa jurídica. Sim, eu emito nota. A Maria emite nota. A gente tem toda essa parte burocrática. Paga o imposto. Você precisa ter um CNPJ. Eu tenho funcionário. Registrado. Registrado. Então, a gente tem toda essa questão também envolvida. Onde você precisa, certamente, de uma ajuda jurídica. E também, eventualmente, de um serviço de contabilidade. Ah, sim. A gente tem isso também. E uma outra questão. Como vocês se apresentam nessa proximidade? Porque é o que vai vender o produto. A marca quer você ali. Como é que fica a vida pessoal de vocês? Porque você tem que tomar cuidado. Sim. Se você quer gerar confiança, você tem que mostrar para nós. A Marina quer vender esse copinho de água. Ela tem que mostrar que ela está bebendo. Mas não é em qualquer lugar. Sim, no dia a dia dela. Na casa dela, né? Tem a questão dos filhos também ali. Como é que vocês visualizam essa relação aí? É complicado, assim, você ter a medida certa. Na verdade, não existe. Acho que vai muito de cada um. Eu, por exemplo, não ligo tanto em mostrar. Eu acho que isso faz parte da minha rotina. É o que as minhas leitoras querem ver. Tanto é que quando eu mostro o meu marido, gente... Não é porque ele é bonito, não. Delata essa parte! Ele vai se achar. Não é essa, Maria. Mas é porque as pessoas... Caramba, o Antônio está com crédito aí. É, eu entendi o Antônio. Ele está me agradando. Estou brincando. Mas é porque as pessoas sentem falta da vida real. Assim, não é porque sou eu, Maria, influenciadora, tem fama, etc. É qualquer um. Se você me mostrar um vídeo com a sua mulher, engraçado, extrovertido, vai me prender muito mais do que eu ficar lá falando blá, 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 blá. Te aproxima a família. É, e as pessoas estão carentes disso, sabe? Mas a gente que é influenciadora... Quando a gente vê uma outra influenciadora muito real, a gente não adora? É porque humaniza. Humaniza! Eu acho que humaniza... Fica próxima da pessoa, do seu seguidor. E a influenciadora conta também um problema que você teve. Então, você fica doente. Você tem dificuldade com o filho. Então, assim, porque o que acontece? O Instagram hoje é um recorte. Inclusive, tem várias estatísticas que falam que muitas pessoas ficam com o quadro depressivo. Gente, isso é comprovado. Vocês podem colocar lá no Google. É por conta de se inspirar na vida das pessoas no Instagram. Então, a gente, humanizando isso e mostrando os perrengues, você passa para a sua leitora aquela imagem que a sua vida não é uma perfeição. Ai, mas vocês viajam. Ai, mas vocês não sei o quê. Ai, vocês estão em tais eventos incríveis que, às vezes, até o dinheiro não compra. Não, todo mundo acha que é puro glamour. Entendeu? É. Né? Então, não é. Não é essa, né? Existe terrengues e vida real. E você abriu uma da sua vida privada. É um custo muito alto. É muito alto. Não é todo mundo que tem... Que gosta e que curte isso. Eu, por exemplo, a Maria comentou do Antônio. O marido dela é mais fácil porque ele curte, ele gosta, ele vive, ele tira a falta, ele ama as viagens. Ele gosta de cozinhar, gosta que posta as receitas. Ele participa comigo nos vídeos, mas o Vitor, meu marido, é super low profile. Não ama, não gosta. Mais tímido. Há dois anos atrás, a gente teve um convite de um hotel super legal nas Maldivas. Então, assim, se você fazer a conta de quanto é hoje uma viagem dessa e você receber esse convite... A Maria, não é má, ela quase me matou. Ele não quis ir porque tinha que fazer um diário, assim, mostrando todos os dias. E aí, entra essa questão de você respeitar também quem está ao seu lado. Seja um filho que não quer aparecer, seja um marido também não. O Vitor, às vezes, vai, sei lá, gente, coisas corriqueiras. Cabeleireiro, banco, tal, não sei o quê. Ah, é a Marinha, você é a Marinha da Marinha. Então, assim, não é fácil. A Maria Vitória já teve casos na escola que eu fiz chamada, porque as pessoas no intervalo queriam tirar foto com ela. Então, não é fácil. Não é fácil e é um preço, sim, a se pagar. É. Eu acho que... E essa... Eu estava aqui pensando na hora que a Maria falou desse começo, né? Que não tinha Facebook, eu acho. Sim, não tinha. Hoje, está mais fácil ou está mais difícil de quando vocês começaram? Não, está muito mais fácil. Está mais fácil, porém... A divulgação, né? Você fala. É, de postar. Eu posso estar aqui agora, né? A Silvia ali, minha assistente, está gravando. E já, já, daqui cinco minutos, a hora que acabar, eu já vou postar. Então, isso está rápido. Está fácil. Na minha época que eu comecei, eu lembro que a gente se casou em 2009, né? Na minha Lua de Mel, eu lembro... Eu fui para Maldivas com o Antônio, tá? Eu lembro eu indo na salinha de computador. Sabe aquele business center que todos os hotéis têm? Hoje, acho que nem tem mais. Porque, né? Cada um tem o seu computador. Eu lembro eu indo lá, nananã, escrevendo post para o blog. Não existia Instagram. No meio da Lua de Mel. E aí, eu escrevia. Eu lembro do post na minha cabeça. Gente, estou aqui no Hotel Town, na minha Lua de Mel. Mas não esqueci de vocês, tá? Tipo, uma coisa assim. Então, era muito mais difícil fazer download do vídeo. O download da foto. Mas, ao mesmo tempo, não existia tanto a cobrança de ser perfeito. Não tinha essa perfeição. Porque hoje, se eu postar no meu Instagram um vídeo mais ou menos, uma qualidade ruim, a imagem nem tão boa ou... Enfim, as minhas concorrentes, vou chamar assim, né? Mas a gente tem muita amizade também. As minhas concorrentes vão postar o vídeo perfeito. Entendeu? E qualidade conta muito hoje. Tem uma concorrência, né? Na verdade. Eu acredito que as influenciadoras em si... Eu, pelo menos, nunca tive um problema. Acho que você também não, né? De que? Ah, com alguma outra influenciadora. Ah, não. Daquela rivalidade. Isso não tem, por incrível que pareça. Porém, a concorrência aumentou muito. Muito. Então, quando eu falei, né, que não se via blogs sobre maternidade e tal, hoje em dia, eu sigo influenciadoras que eu amo, sigo e pego dicas dela. Inclusive, sobre esse tema. Então, existe a concorrência e algo, sim, a se pensar e nos cobra a trazer um conteúdo melhor. Cada vez melhor e cada vez mais criativo. Eu até falo, a minha terapeuta, ela fala, Maria, como que você dá conta disso? Porque, assim, é todos os dias tem que criar. E tem um dia que a mulher tá de bode, tá de TPM, não tá, claro. O filho tá com febre, sabe? É uma prestação de serviço muito imediata. É um... Dinâmico, né? Por exemplo, eu, Marina, sou advogada. Eu tenho lá meus prazos. Ah, eu tenho uns prazos. Ok, eu nunca faço, nunca protocolo uma petição no prazo. Sempre um, dois dias antes. Se é naquele dia, que é dois dias antes, que eu ia terminar, finalizar um recurso, uma coisa super complicada, eu não estou bem, eu pego, lembro que eu tenho o dia seguinte. Ou eu faço de madrugada, alguma coisa. Mas você tem um lapso aí, né, pra conseguir contornar a situação. A influenciadora, gente, é no segundo, no minuto. E você tem que criar um conteúdo. Senão o seu engajamento, que é algo que pra nós é muito importante, cai. Tem que ter uma frequência. Tem. Existe um parâmetro? Pelo menos cinco postagens por dia. Tem umas estatísticas, né? Os stories, o feed não precisa, todos os dias. E é legal a gente falar, a Maria vai falar com mais propriedade. Hoje, a influenciadora brasileira, comparada com as influenciadoras, assim, nível Europa, Estados Unidos, é uma das que mais postam, que mais tem engajamento. O Brasil é muito forte. Porque a gente posta com mais rotina. Né, Maria? Vocês reúnem publicidade, o marketing, o direito. Tudo de uma pessoa só. Ou vocês dividem essas tarefas entre os assistentes, os funcionários de vocês? Ou vocês chamam toda essa responsabilidade? Como é que é? Não, na verdade, assim, eu, né, vou falar por mim. Hoje eu tenho a Silvia, que tá comigo há 15 anos, desde que eu comecei. Então, assim, toda a parte pessoal, ela me ajuda. Então, Maria, o look que você tem que usar, quarta-feira, chegou, vou organizar, nananã. Ela faz toda a minha agenda de posts. Ela me conta a semana que vem como vai ser. Ela vai comigo pra São Paulo, que isso também tem muito no meu dia a dia. Então, tudo que tá ligado a mim, né, ela mora na mesma cidade. Então, a gente se vê todos os dias, ela tira foto, nananã. Aí, eu tenho, sem ser assim, né, um funcionário registrado, eu tenho o meu agente, que nem mora em Aracatuba, mora em outra cidade. Então, ele ganha uma porcentagem de todas as ações que ele fecha, porque não sou eu, Maria, que fala, olha, o meu feed custa tanto, vou fazer tantos stories. Eu não posso ter esse tipo de relacionamento com a marca. E, então, eu tenho esse agente que fecha pra mim todas as ações financeiras, né, comerciais. Não é nem que não pode, né, Maria? É que fica pra influenciadora falar sobre valores. Essa parte chata é muito complicada. Porque a pessoa, ah, mas você não pode fazer um desconto assim. Ah, você não pode. Então, assim, é... É melhor terceirizar. Exatamente. É, e fica mais profissional, né, também. Eu lido muito diretamente com as marcas, eu faço questão de responder. Converso muito pelo Instagram. Mas um outro tipo de relacionamento, pra falar do look, pra perguntar como foi o resultado. A Silvia faz muito esse pós-venda. Todas as parceiras que eu faço, a gente faz um relatório de pós-venda. Ela põe todos os números que o Instagram me dá, porque o Instagram te entrega essa informação. É muito completo, né? Quantas pessoas clicou no arroba da marca. Quantos seguidores eles ganharam depois que eu postei. Quantas foram pro link que eu coloco. Então, tudo isso ela faz. Você tem uma contabilidade, né? E eu tenho contabilidade. E a sua irmã faz free. A Marina é meu financeiro. Free, tá? A gente vai começar a comprar. Tô brincando. Eu faço os contratos. Mas aí a Maria aqui frente, eu faço um modelo só. Então, quer dizer, na vida da influência, nós temos aí o direito. Olha a cadeia de empregos, né? O direito, nós temos a publicidade, o marketing, a contabilidade. Tem o fotógrafo. A contabilidade, a fotografia. A gente esqueceu de falar. A parte de filmagem, hoje, o custo é alto pra influenciadora. Então, eu, por exemplo, eu produzo muito a mesa. Ah, Marina, mas qual que é o graça pra você fazer uma mesa? Eu já fui. Eu recebi um desafio de uma leitora no final do ano. Ela falou, ah, Marina, mas as suas louças têm um valor mais caro. Eu foge muito da minha realidade, é por isso que fica bonito. Eu me senti, assim, desafiada. Então, o que eu fiz? Contratei uma pessoa, eu fui comigo na van, pedi autorização do marketing da van, aqui de Araçatuba, e eu fiz uma mesa de, tipo, valor super bom. Super legal. E aí, eu fiz um contraste. Então, você também tem esse gasto. Você tem o gasto da comunicação com a marca, você tem o gasto do seu assistente, seja registrado ou não. Eu não tenho uma pessoa registrada. A Maria fica brava, porque eu tenho dificuldade agora de delegar. Muita, 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 muita. Então, eu gosto de fazer meus contratos. Tudo que eu consigo fazer, eu gosto, mas isso tem um preço. Eu vivo com enxaqueca. Enfim, a pessoa que não delega, ela também sofre. E esse custo, né, por trás da prestação de serviço, do funcionário, da parte da nota fiscal, da filmagem, você tem que pôr no valor do orçamento dado a esse cliente. Porque isso faz parte, né, do investimento. E agora, falando a parte internacional, a Maria, que vai muito para as semanas de moda, tudo, quando faz algo internacional, é muito investimento. Então, você paga um hotel, mesmo que seja uma parceria. Então, semana de moda. As cidades, dificilmente, elas te proporcionam uma diária de hotel. Aí, você tem um motorista. Ah, como assim, um motorista? Tem que ter. Então, para ela poder, a Maria poder fazer uma entrega boa, eu fazer uma entrega boa, eu tenho que ter uma pessoa fazendo toda essa parte, porque o meu conteúdo vai ter muito mais qualidade. E isso custa. Nossa, gente, eu já gastei demais com semana de moda. Às vezes, na verdade, a semana de moda é investimento. É o investimento. Sai do próprio bolso da influenciadora, porque ela investe no conteúdo. Então, é como nós, né, um advogado, enfim, ou um promotor, um juiz, e a gente gastar para ir ao congresso, um médico. Então, é um investimento. É um super investimento. E pensando agora, assim, no aluno que está assistindo, e também do profissional que ainda engatinha nessa presença virtualizada, queria aproveitar essa experiência de vocês, tantos erros e acertos, né? O que vocês recomendariam? Assim, olha, eu quero iniciar uma plataforma no ambiente virtualizado, porque eu quero vender o meu serviço. Claro que na advocacia a gente tem algumas peculiaridades, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Mas o que vocês recomendam? Faz um perfil assim, não é? Começa com uma postagem real. Quais serão essas dicas iniciais que vocês poderão prestar aí para quem está começando? Olha, eu acho que hoje, até você já deu a deixa, assim, começar sendo essa pessoa de verdade. Sim. Jamais máscaras, até porque máscaras na internet caem, né? Não tem como. E eu acho que já começar mais profissional mesmo, sabe? Com uma foto de boa qualidade, talvez de um fotógrafo, se essa pessoa puder investir nisso. Com um feed bonito no Instagram, que a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, fotos de qualidade, ambientes, looks legais. Mas eu acho que não tem, assim, uma receita de bolo. Eu tenho muitas, muitas e muitas leitoras que me perguntam, fazem essa pergunta. Eu não tenho a receita para dar, porque quando eu comecei, eu não tive ninguém para me instruir. E, assim, já bati muita cabeça, já chorei, já, sabe? Já passei raiva. E fui aprendendo sozinha ao longo desse tempo. Tinha algumas amigas e tudo, mas nenhuma ali sabia muito bem. Então, assim, a minha dica maior é ser você e tentar pegar um nicho que você saiba muito bem sobre esse assunto, né? Ou é roupa, ou é beleza, maquiagem, ou é viagem, ou é maternidade. E apostar nisso. Um assunto específico, uma área e aposta nisso. Aposta nisso. O meu sempre foi moda, né? Desde o começo. Mas aí, eu acho que hoje o mundo virtual te leva a acabar mostrando muito o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, eu tenho leitoras que estão comigo várias, né? Desde o início, quando nem tinha Instagram. E aí, eu casei. Então, eu passei por esse processo do casamento, da escolha da festa, do vestido, não sei o que, não sei o que, recém-casada. Aí, eu fui mãe. Então, elas foram amadurecendo e também vivendo essas mesmas experiências e fases comigo. Então, é legal isso, né, Ma? Você também. A partir do... Agora, eu vou falar um pouco mais para os alunos de direito. Eu tenho visto alguns advogados, e para nós advogados, é muito complicado e delicado a questão da publicidade. Sim. A OAB tem várias restrições, enfim. O que eu tenho visto, inclusive, estou seguindo advogados que eu nunca tinha ouvido falar, não conheço. Pessoas unindo o assunto, o tema direito, sem se autopromover, explorando assuntos na internet bacanas. Principalmente, direito de família. E eu fiz, eu tenho um quadro, para quem me segue, né, Maria, respondendo. É muito legal isso. Eu peço para as leitoras, faço a cada 15 dias, me mandar temas jurídicos, porque elas têm dúvidas, temas jurídicos com dúvidas. E eu tenho falado muito, tenho falado muito sobre isso. E respondendo, claro que não, como uma advogada. Você vai lá e fala, olha, em caso de separação total de bens, se ele falecer, eu fico sem nada? Que é o que tem várias pessoas que acham, tem advogados também. Então, esses dias eu falei, não. E aí fui explicando. Mas, assim, é papum. Então, você usar um pouco dessa coisa leve, que muitas vezes o direito não tem, e também meio cômica, engraçada. Eu acho que isso acaba aprendendo. E uma dica, né, que eu poderia dar, porque no Brasil tem muito pouco, muitos poucos profissionais nessa área, é o direito virtual. Então, hoje você tem pós-graduação em direito virtual, gente. Exatamente. Incrível, tem uns crimes. Hoje em dia, né, tem vários golpes na internet. Então, eu sei que bancos têm investido muito. É uma área muito especial. Hoje, certamente, se eu fosse uma aluna de direito, seria algo que, se eu quisesse advogar, eu iria, com certeza, investir. E hoje, engraçado, que todo mundo pode ser um influenciador, né? Todo mundo é. Vocês três aqui, vocês estão influenciando. Então, vocês são influenciadores. Médicos. Médicos. Então, talvez os estudantes... Exatamente isso que a Amar falou. É uma super dica, né? E outras plataformas vão surgir. Outros canais de comunicação vão surgir, né? Como a gente sempre ouve falar que tem profissões que vão surgir aí, e assim vai, né? Eu brinco que até a Coca-Cola precisa de propaganda, né? Claro. E eu vejo, queria a opinião da Maria também sobre isso, muitas marcas que se construíram e conseguiram a divulgação, o engajamento e chegar onde estão. Vou citar aqui uma, até porque eu a conheço pessoalmente. A Maria também é, assim, um case de sucesso. É a Carol Bassi, que foi comprada recentemente pelo Grupo Arezzo. Por milhões. É uma mega negociação. E eu conheci a Carol Bassi na loja dela, pequenininha, no jardim, sentada no chão, e eu e ela fazendo uma coleção, desenhando, sem ninguém junto, assim, só o marido dela na época, que inclusive é sócio da marca, trabalhando. Outro caso, Nat Vosa, que fala muito sobre essa questão de como a publicidade pode tornar o seu negócio, milionário, muitas vezes, né? E isso inclui profissionais da área. Eu tenho visto muitos advogados ficando conhecidos, muito mais até que alguma pessoa que fez mestrado, doutorado, pós-doc e tal, e colocando, monetizando isso por conta dessa exposição no Instagram. Mas eu acho que aí traz, mais uma vez, o que a gente falou. A mídia social, ela te deixa mais humana e real. Então, você me falando que, sobre esses tipos de dúvidas, né, que as suas leitoras têm, você falando ali pra elas, gravando na sua casa e falando uma linguagem fácil de entender, nossa, as pessoas enlouquecem, né? Porque aprendem e querem mais e mais e mais. E às vezes é um tema que a pessoa tem, agora falando até um assunto que eu amo, que é sucessões, é um tema que a pessoa tem, não pensou, como assim, meu marido morreu? Como assim, isso aqui? Ah, tem filho do outro casamento. Como assim? Então, assim, você leva essa dúvida, a pessoa nem imaginou que ela precisava disso, e ela vai lá e procura um advogado, até na própria cidade, um colega e tal. Então, eu acabo levando um tema, e isso, jurídico, e acaba gerando interesse da pessoa de algo, a famosa advocacia preventiva, de algo que ela nunca imaginou. Legal. Eu acho que o próprio crescimento do influenciador digital leva também, vocês falando de nicho, eu fiquei pensando, a própria assessoria pro influenciador digital, né? Você tem o privilégio de ter a irmã, mas tem outros influenciadores aí que vão precisar. Sim, e não tem isso, né? Tem alguns profissionais em São Paulo, tem uma influenciadora muito grande, acho que todo mundo, né, assim, que curte, gosta, a Silvia Brás. O cunhado da Silvia Brás é o braço direito dela, ela já falou várias vezes. Ai, não sabia. Mas assim, não é só o contrato, gente, ela vai fazer uma reunião com um grupo gigante Não, é muito sério. Enorme, ela leva o advogado. Mas por quê? Se não vai assinar nada, e meia já tá... Porque ela quer ter uma proteção, ela quer entender o que tá acontecendo. Às vezes a própria... Vocês falando aí, eu fiquei pensando, a gente tem hoje, a gente conhece como patrimônio, o patrimônio é bem móvel, bem imóvel, mas vocês têm um patrimônio aí que é imaterial, que são os seguidores. Se um influenciador perde seus seguidores... Sim, e isso tem acontecido muito no Instagram. E agora, assim, agora que eu digo assim, mês passado pra cá, que eles colocaram um atendimento ao influenciador, ao usuário do Instagram, pra ajudar. Mas já aconteceu várias vezes, de amigas com mega contas, assim, grandes, com muitos seguidores, de um dia pro outro roubarem a conta, sumir, apagar. E aí, não tinha um contato. O Instagram não tinha no Brasil um contato que alguém fale com você. Era tudo e-mail, fale conosco. Roubou. É, e é muito sério isso. É a vida da pessoa. Imagina eu, 15 anos de trabalho. Já aconteceu isso? Não, graças a Deus, não. Mas já aconteceu com amigas nossas. Mas já aconteceu com várias pessoas que a gente conhece. A gente vê isso direto, né? É muito sério. Eu tô dizendo isso porque, às vezes, no fórum, a gente deparca essa situação. Invadem a conta. Sim. Se passam por você, vendendo produtos. Sim. E eu queria dar uma informação também que eu soube recentemente. Eu nem comentei com a Maria. O próprio Instagram tem um tribunal próprio deles. Eles apelidam, inclusive, como um tribunal. Eu conheci uma pessoa que é um dos julgadores. Juro. É impressionante. Impressionante. No Brasil, só tem três julgadores. Quando tem um caso, houve uma denúncia de preconceito. É preconceito? Na postagem. Na postagem. É preconceito? É. Houve o preconceito? Qual a conotação? E aí, o próprio Instagram envia para esses profissionais. Os três são advogados com formação. E eles julgam. E decidem. Eles não expõem isso, mas, enfim, posso falar porque existe. Então, assim, olha o nível que a gente chegou da necessidade de pessoas da área do direito, né? Estarem envolvidos e tendo um conhecimento no mundo virtual. O próprio STF. Vocês estão aqui, né? A gente, vocês estão vendo, estão tirando alguns perfis porque, na ótica do tribunal, eles representam, entre aspas, um risco. Não estou aqui afirmando, tá? Só estou comentando. Que é um assunto que a gente tem visto na internet. E tem também a questão da responsabilidade de vocês. Muito! Porque, assim como você ganha com a sua imagem, você pode ser responsável por induzir alguém naquela situação. Você perde as pessoas. Então, é muito sério. É muito sério. E o influenciador ter esse respaldo jurídico, seja de um advogado que ele contrata, que ele pague por hora, uma assistência, um colega, enfim, alguém, é muito importante. Porque é um business. Hoje, a influenciadora ou o influenciador digital tem muitos que ganham mais que CEOs de empresas. Eu acho que isso é sabido. Então, ele tem que ter muita responsabilidade e ter um time, um respaldo, até para acompanhar a projeção dele. Sim. Vocês imaginaram que ia chegar nesse ponto quando começaram? Ai, não. Não, porque quando eu comecei, realmente era tudo muito novo e era um futuro... Incerto. Incerto, é. No caso da Maria. Desconhecido, para mim. Sim. Mas... Eu não tinha isso, mas eu confesso que eu tinha um preconceito. Eu falava, como assim, gente? Eu fiz pós-graduação, fiz direito. É! E que papapá, qual que eu fui influenciadora? O que que... Não, não era, era blogueira. É. Você é uma blogueira. Então, assim, hoje, muitos blogueiros que não existem mais influenciadores, confesso que ganham muito mais que vários escritórios de direitos espalhados por aí. Então, né? A gente tem que se prestar atenção na evolução dessas profissões. E por conta da evolução da própria sociedade também, né? Hoje, assim, as pessoas não assistem TV, como assistiam antes, né? Não, não. Eu não ligo a TV na minha casa. Ficam de frente para o celular. E essa nova geração, e a novíssima geração, também é assim. Dificilmente acho que as filhas vão assistir uma televisão. Eles vão para o celular, né? Com certeza. E entrando agora na área do direito de família, né? Peraí, posso só dar um break? Claro. Você precisa passar batom. Ah, então tá. Então, gente, eu vou dar um break. Tá só o contorno vermelho. Não, eu só vou finalizar aqui, eu vou passar o batom. Porque, olha, eu devo estar o cão. Só finalizando, eu já vi na área do direito, o Instagram ser utilizado como prova. Já vi, gente. De casa? Para pensão alimentícia. Ah, tá. Não quer pagar, não pode. Aí você vai lá e posta o marido, o ex-marido, o ex-mulher. Viaja no mundo. Viaja no mundo, em classe executiva, pagando tudo. Oi? É. Então, assim. No condiz, né? A mídia social, ela traz verdades. Exatamente. E o pior é que, às vezes, ele tá ostentando. Mas ele vai pagar pela ostentação dele. Vai pagar pela ostentação. Não quer mostrar que é verdade. Ele tá mentindo e vai pagar pela mentira. Porque é uma escola cara, mas tá lá. Viaja no dia executiva. Existe. Mas eu já julguei isso aí. E quando eu peguei, eu peguei o print e eu disse o seguinte. Ele falou, ó, isso aí equivale a um documento que a gente fala do Cível, que é uma declaração de vontade. Ou seja, aquilo que você declarou é verdade. Mas se você declarou... Se você declarou lá que você tá bem... Gente, mas é verdade. Não, é a prova, né? Então, tem que ter muito cuidado. Se você posta uma foto na sua rede social, é a mesma coisa se assinar um documento. É uma declaração de vontade. É muito sério. É muito sério. É muito sério. É por isso que eu acredito que uma pessoa, um estudante de direito que investe nessa área, olha, eu tenho certeza que ele vai obter o sucesso. É promissor, né? Promissor. Seja ele tentando ser um influencer, seja ele assessorando o influencer nesse nicho, eu acho. Agora, peraí que eu preciso passar meu batom. Imagem. Silvia! Tô pronta, gente. Batom passado. Você viu como a gente sofre essa pressão. Não, e a questão também que surge aqui, né, Marina? É o peso da crítica. Eu acho que uma estrutura, um equilíbrio mental de vocês também é fundamental. Porque muitas vezes você tem lá 50 mensagens te elogiando e uma te criticando forte. É essa que vai chamar a atenção. É essa que vai chamar. Como é que vocês lidam com isso? É muito grave. Deixa eu só contar um episódio que é muito que tem a ver com isso, que nós duas passamos juntas. Eu lembro que no começo da Marina, a gente estava, não lembro onde, em Milão, alguma semana de moda. E aí, tinha na época, ainda existem esses tipos de pessoas que eu nem chamo de influenciador, porque é o influenciador do ódio, né, que dissemina ódio aí na internet. Mas, na época, existiam esses blogs pra falar mal e, assim, bravo, sabe? E eles vendiam isso. As pessoas gostavam de ir lá, fofoca. Iam lá. Fofoca má, sim. Uma fofoca pro lado mal. Então, por exemplo, uma blogueira que tinha o nariz grande, viviam chamando ela de nariguda e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Assim, um bullying pesado. E eu lembro que eu já tinha passado por isso, já tinha sido a estrela desses blogs e eu já tinha chorado. Já cheguei várias vezes em casa pro Antônio. Assim, putz, super triste, sabe? Porque é o que você falou. Um vai te pegar. Uma crítica. E aí, foi a vez da Marina. Gente, e ela chorava. E aí, a sarna da pessoa pegou ela pra Cristo e fez um post falando mal. Tipo, um mega bullying dela e pegando. E sempre pega na onde a gente tem muita... Muita preocupação. Muita preocupação. Na parte sensível mesmo. No nosso lado fraco, é. E aí, ela chorava. Meu Deus, não sei o que, eu não acredito que essa pessoa falou isso de mim, eu não sou isso. E aí, assim, eu só tô contando, porque a gente já passou várias situações dessa. E machuca, sabe? Às vezes, fala do seu casamento, fala do seu marido, fala do seu filho. E aí, que são assuntos que pega, assim, que eu tenho vontade de, juro por Deus, ir lá e arrancar os cabelos da pessoa. Mas... Essa questão é séria. Você, agora falando, assim, da inteligência emocional, da saúde mental. Eu já tive casos, assim, já conheci pessoas que fecharam o Instagram e estavam indo bem como influenciadora por conta disso. É muito pesado. E como o Paulo mencionou, a gente, sei lá, os meus directs eu faço questão de responder uma coisa minha, assim, é super complicado, mas eu tento. E quando chega uma mensagem, e normalmente eles criam um perfil, né, Maria? Ah, é? Eu vou lá, eu clico pra ver. Não existe. Tem nenhuma foto. Fizeram só pra... Tem muito. Essas são, normalmente, esses daí são os mais doloridos, os mais doídos, assim. E outra coisa, quando a influenciadora vai falar de um assunto mais polêmico, então você vai se manifestar politicamente, você vai falar de alguma outra coisa, assim, ela tem que se preparar, porque vem uma chuva. É o tal do cancelamento, né? Que agora existe essa palavra que eu acho um absurdo, porque ninguém cancela ninguém. Eu acho um horror isso. Mas existe na internet. Então, na verdade, nada mais é do que um mega bullying que sempre existiu. Então, realmente... Mas pode ser destrutivo. Pode ser e machuca mesmo. Machuca é super delicado, super complicado. Mas aí você tem que pensar, né? Uma vez eu ouvi de uma influenciadora, ela falou assim pra mim, Marina, na minha casa, entra quem eu quero. Aí eu, oi? Como assim? Ela ia lá, quando eu recebi uma crítica muito ofensiva. Não é crítica construtiva. Ah, não gostei do seu cabelo. Que é super bem-vindo, né? É, ou o look. Gente, ninguém vai conseguir agradar a todos. Não. Mas quando é uma coisa grave, ela falou, eu vou lá, bloqueio. E pronto, acabou. Vida que segue. E eu tinha dificuldade em bloquear. Hoje, eu bloqueio com força. A Maria não gosta de bloquear. Eu já não gosto tanto. Mas eu bloqueio, não quero lá na minha casa. Quando eu vejo que a pessoa tem má fé, aí é óbvio que eu bloqueio. Mas assim, eu gosto de ouvir as críticas também. Sim. Faz parte. Mas não pode ser essa crítica destrutiva. Não, não pode. Falando de um filho, de uma estética. Não, nada a ver. Ou falando algo que, tipo, oi? Você me conhece? É que na internet todo mundo... Corajoso. É, corajoso. Claro, e o cara vai no frente a frente. Fica bravo. Tem um palanque, né? Tem um palanque pra falar. Às vezes o seu usuário nem existe, né? Você criou uma coisa fake. Não, mas é claro, se também extrapolar o nível de exposição à moral das pessoas, a gente tem a responsabilidade civil. Você chamou o advogado novamente. Chamou o advogado novamente e o advogado tá aí pra tentar resolver. Nossa, que hora, gente. Exatamente. Tomara que formem muitos advogados aí pra defender a gente. O mundo virtual é o mundo dos advogados. Exatamente. Eles estão lá pra tudo. É, sim. E agora a gente tá aí falando no mercado financeiro e que isso, eu acredito que pouquíssimos advogados sabem a questão de bitcoin, a questão de as figuras lá, que a última foi vendida por milhões de dólares. Nossa, eu nem sei. As figuras. Então, assim, gente, é muito sério. E existem cursos e informações que eu já vi nessa área específica do direito. Então, assim, novamente, quem fizer pra mim hoje é a cereja do bolo. Tem campo, né? Tem campo. Tem campo pra trabalhar. Tem campo. Acho que a gente tá num papo aqui. Eu tenho tempo pra ficar aqui até, mas eu sei que vocês não têm, né? Pode convidar sempre. Então, assim, eu sempre gosto de encerrar, dizendo assim, pra um resumo de tudo aquilo que foi tratado, pedir pra vocês. O nosso público é o aluno do direito, mas eu tenho certeza que pela notoriedade de vocês e pelo assunto que vocês trouxeram aqui pra gente, ele vai transcender o curso de direito. Então, se vocês puderem, aí, não sei quem quer começar, dar uma palavra final pros nossos ouvintes aí. Quer começar? Pode ser. Eu acho que a palavra maior é objetivos e metas, né? Eu acredito que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Um não, a gente já tem. Então, se você falar, ah, mas é muito difícil. Eu não venho de uma família da área do direito, não tenho nada a ver. Minha família é muito simples, me domingo de como que eu vou conseguir. Gente, não existe isso. Então, se a gente pegar vários exemplos aí mundiais, assim, de pessoas que chegaram aonde desejavam, ou até ultrapassaram, são pessoas que acreditaram nelas próprias. Se você não acreditar em você, esquece. Não adianta, não vai funcionar. Então, perseguir os seus sonhos, não importa o tamanho que eles sejam, e ter foco. Eu, desde o primeiro ano de faculdade, eu faço estágio. Desde o primeiro ano. Ah, mas como assim, primeiro ano? Eu queria muito advogar no escritório em São Paulo, muito grande na área de direito de família. Eu consegui uma entrevista. Eles até riram. Como assim, primeiro ano? Falei, não, eu quero passar o mês de julho aqui, eu quero servir café. Como assim, servir café? Quero ouvir. Então, você ouvir. Ouvir, entender. Eu tinha uma chefe em São Paulo, já era formada e tal. E duas vezes por dia, por semana, ela me levava para almoçar. Tipo assim, a gente podia ter um prazo, uma coisa gigante. Uma coisa, vamos almoçar no restaurante X. Eu falava, não, a pessoa está doida. Não está funcionando a cabeça. Não é possível. E ela, depois de um ano, eu entendi que o social, aquela parte de você dar um break também, o relacionamento é muito importante. Ali, naquele restaurante que ela sempre, a gente sempre é no mesmo, a gente conseguiu vários clientes de forma voluntária. Então, assim, o direito não é só aquele by the book. Maçante. Maçante. Você tem que saber fazer o social, você tem que investir na sua imagem, você tem que saber onde você vai querer chegar e traçar metas. Escrever mesmo, fazer uma página, assim, eu brinco que eu acredito muito no poder da mente. Então, você fazer uma página, escrevendo ou com figuras, aonde você quer chegar. Então, essa é a minha mensagem. Ótimo. Não, e também, aproveitando, tem muitos obstáculos, né? Como em qualquer profissão. Sim. Então, no influenciador também. Você vai encontrar muitos obstáculos. E eles que vão deixar, vai crescer. A gente cresce profissionalmente. E isso que faz crescer. Eu era, por exemplo, eu, na época de escola, antes de casar e, enfim, adolescente, eu e criança também, eu era mais introvertida. Eu nunca imaginei entrar numa, por exemplo, aqui, a gente está no Salesiano, entrar numa sala de aula e falar para os alunos. Nunca. A Maria era muito tímida. Eu, das três irmãs, eu era mais tímida. E hoje ela grava. E aí, eu encontrei, escrevendo lá no começo, eu estou voltando lá no comecinho do blog, escrevendo na minha página. Eu descobri que eu era muito boa para escrever, porque eu conseguia exatamente traduzir na escrita o meu pensamento. de uma forma mais leve. E, então, eu também fui me encontrando, sabe, nesse caminho. E hoje a sua profissão é oposta de timidez. Porque a influenciadora tímida não vai para frente, na minha opinião. Ela tem que criar um exercício, fazer um exercício. Então, a Maria venceu esse obstáculo. Sim. Até que é um ponto-chave para a profissão que ela escolheu. É. E hoje você entra na casa das pessoas, né? Eu entro diariamente. Milhares de pessoas. Muito legal, né? Muito bom. Maria, Marina, obrigado aí pela presença de vocês. Foi um excelente bate-papo para nós aqui. Eu tenho certeza que todos os nossos alunos vão adorar. E as portas estão abertas aí, né? Ah, a gente está aguardando o próximo convite. Não dá ideia, tá? Que a Maria vai ficar pedindo. Vamos pensar aí num programa das irmãs. Vamos. E eu convido vocês a nos seguir também. Sim. É o arroba Maria, Maria com H. O meu é Marina, underline, Xandó. E a gente tem um canal aberto ali pelo direct. A gente responde. Enfim, a gente vai adorar receber quem estiver nos ouvindo. Eu tinha até pensado aqui no nome de Irmãs Má, mas vai ficar estranho, né? Irmãs Má não vai dar muito prazer. Não, não vai dar muito prazer. Podcast, bate-papo das irmãs, podcast das irmãs. Acho que você vai dar uma ideia. Que você vai ver. Não, eu já vou bucar o estúdio. Porque esse estúdio é o máximo. Gostaram. Maravilhoso. Gente, quem está assistindo ou ouvindo não tem ideia do que é. Estou encantada. Estou feliz que a gente tem isso, era essa tuba. Obrigado. E conseguimos uma bela estrutura, com uma excelente participação, né? Parabéns, tá? Obrigada. Aqui a equipe, né? Do staff que fica aí, os nossos. É o máximo. Mega profissa. É um prazer. Obrigada. Foi um prazer. Tá bom. Então, gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Curtam aí, continuem acompanhando a gente. Obrigado novamente. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu, valeu.